O governo se aloca a investigação do projeto PNDES e Armeira. E o município de Armeira agora será o que executar. E o município de Armeira agora será o que executar. E o município de Armeira agora será o que executar. E o município de Armeira agora será o que executar. PNDES lidera a Rússia o município de administração estatal no município de finanças e a parceria do município de Siraceluk. Também o orçamento aloca diretamente o seu governo. O de Haloplano, Harino, Maneza, Rássico, Projeto, Infraestrutura, Escala, Kixira. E o município de Armeira agora será o que executar.